Oi, vou responder do Nordeste, não com discurso raivoso Mas eu vou pedir somente, respeite mais nosso povo Nossa gente é o melhor, sou nordestino orgulhoso, gado Ei, tire feras e vem pra cá, vem conhecer o Nordeste Nosso povo hospitaleiro, varonil, caba da peste Trabalhador e gentil, que produz para o Brasil E nosso país só cresce, ei No lazer as nossas praias, é o que arde melhor Nossa cultura seduz, do cordel ao forró, na arte da encenação Nossos filmes tem ação, em um cenário melhor Ei, garoto Aqui serás recebido, como cidadão de verdade Te levo pra conhecer, nossas universidades Que produz conhecimento, com bases e fundamentos E muita diversidade, ei, garoto Depois que tu conhecer, posso dizer com certeza O Nordeste não será mais sinônimo de pobreza Há carências sociais, mas o Nordeste não se faz na produção de riqueza Oi, gado rei Tu precisas conhecer de nossa tecnologia Do algodão colorido, das fontes de energia Do sol, da água e do vento Pois há desenvolvimento na nossa engenharia Ei, vai conhecer regiões proporcionando fatura Aqui produz alimento, pois a nossa agricultura Produz pra exportação Pois é feto o nosso chão, é uma fonte bem segura Oi Eu vou te levar na feira do artesanato e cultura No engenho a produção de cachaça rapadura Verás manifestação Aqui é nossa nação, não vai negar a mistura Ei Na ciência tu vai ver Bases da astronomia Nosso povo inteligente Exporta tecnologia Aqui investiu, criou Santos do Monja morou No Nordeste que nascia Ei Na história do país O Nordeste será destaque Daqui saem os heróis Terras de belo sotaque Opa aí, rapaz, oxente Esta linguagem da gente Dispensa o telemark Oi E pra não me prolongar Vou falar bem orgulhoso Na região do Nordeste Na região do Nordeste O Paraíba é famoso O preconceito se faz Mas é daqui que se sai O metal mais precioso Ei E pra não se prolongar Vou falar bem orgulhoso Na região do Nordeste O Paraíba é famoso O preconceito se faz Mas é daqui que se sai O metal mais precioso O gado fez